Fala galera, beleza? Aqui é o Nicolas e hoje estamos aqui para o nosso último episódio de Minecraft Império Então galera, já vai deixando seu like aí, que no final eu vou explicar porque o fim dessa série, beleza? E no episódio de hoje a gente vai fazer o que? Vamos finalizar aqui a vila, deixar ela segura Pra não ter aqueles mobs ali atrás, tipo aquele bicho ali que tá pegando fogo, ó Pra não ter esses mobs mais e a vila virar autônoma aqui, poder os villageres viver sozinhos sem depender de mim Então galera, bora aqui começar o nosso vídeo de hoje Galera, no episódio de hoje eu quero fazer aqui o detalhamento do muro, eu tô aqui com alguns mármores aqui do último episódio, véi E a gente tem que fazer um detalhamento igual esse que tá aqui, véi, pra ficar tudo bonitinho e poder andar aqui no muro E também quero iluminar aqui esse lugar e colocar o cozinheiro, véi Que aí o cozinheiro pode fazer as comidas aqui pro povo da vila e a gente precisar ter que fazer comida pra eles Então galera, bora aqui começar, véi, vou começar aqui detalhando a muralha, véi, que a muralha tá mó zoada Então vamos começar aqui detalhando ela, depois eu mostro como é que tá ficando Galera, terminei de detalhar o muro, olha só, véi, detalhei dali até lá do outro ladinho, véi Vou mostrar aqui pra vocês mais de perto E olha só, detalhei tudo, agora falta pôr o anezito em cima, ó, dá pra perceber que ele tem uma muretinha E o legal é que isso aqui não é apenas um detalhe, véi, isso aqui serve também pra impedir aranhas Porque as aranhas vem subindo, aí vai bater a cabeça aqui, não vai conseguir subir mais Então não é só um simples detalhe do muro, só ajuda a proteger mais dos mobs e tal Então agora, vou fazer aqui a mureta, a gente tem um desito pra caraca aqui numa dessas gavetas minhas, ó Tem uma aqui que tá com desito, essa aqui tá com desito E aí a gente transforma em slab e coisa e faz aqui a mureta Então bora lá Galera, olha só aqui no mapa à noite, véi Tá tudo pronto aqui, iluminei tudinho, se dá pra ver aqui no mapa, ó Tudo aceso E olha só como é que tá de verdade, véi, a muralha tá pronta, véi O que falta agora é fazer portões e entradas aqui pras torres Porque, ó, aqui tem um escadinho, um porto já pra quem vem de barco E aqui temos uma torre, ela tem uma escadinha de mão E dá pra ver as outras torres, vamos mandar pras outras aqui Aqui, ó, essa aqui é diferente, ela tem uma escadinha espiral E aqui uma escada de mão também E elas vão sem porta e tal, porque pra que ficar abrindo porta numa muralha, né Você, tipo, tá aqui um combate, você não vai ficar abrindo um monte de portinha pra vir pra cá Então não tem necessidade de ter uma porta aqui E aqui, ó, cada torre é diferente, não fiz todas iguais Eu acho que igual fica sem graça, também, se você ver, o terreno é bem irregular pra fazer isso Então, ó, aqui temos outra coisa, essa aqui não tem escada nem nada Só tem a escada de mão direto pro topo da torre, tá de teleporte aqui Então, ó, vamos pra próxima aqui Essa aqui tem uma outra coisa aqui de escada de mão também E outra aqui que desce pro outro nível, véi E aí você vem pra cá, pra baixo E aqui já é defensoria da feira aqui, dessa área Véi, esse trequinho aqui é muito chato, véi Esse bagulho aqui é o limite da vila oficial, véi O limite do mod da vila E aí ele não fica nem invisível com o F1, véi Bagulho chato E aqui é a última torre Nada especial, só outra torrezinha Então agora, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer a entrada aqui pra isso Tem que ver onde eu vou fazer a entrada pra cá E aí os villagers novos vão poder chegar A gente vai poder sair daqui a pé Porque por enquanto só tem entrada de barco E também falta a gente iluminar essa área toda aqui dentro Porque tá dando mob aqui E depois eu vou fazer uma cozinha aqui Pra poder fazer a comida pronta Fazer pão, fazer comida assada Porque véi, os villagers vão produzir comida agora Só que eles vão ter que cozinhar também E aí sim a gente vai poder ter autonomia nesse modpack Então galera, vou começar aqui A iluminar e também ver onde eu vou fazer a muralha Então bora continuar aqui Galera, olha só, véi Consegui iluminar tudo aqui no nosso império, véi Tá tudo aceso aqui Eu botei até outro mod aqui Só pra poder ver isso aqui, véi Pra poder saber onde vai spawnar mob Essa área aqui eu vou fazer a cozinha Pra gente não passar fome mais aqui na vila E depois eu vou fazer também a entrada da muralha Eu já falo na muralha, mas a muralha já tá pronta O bagulho é a entrada que falta Acho que vou fazer mais ou menos por ali Acho que aqui ficaria uma boa entrada Pra gente poder visualizar aqui as coisas e tal Aqui ficaria muito bom Então agora Eu vou pegar, vou fazer a entrada aqui do nosso império E aí vou começar também a planejar a cozinha do lugar, né O restaurante aqui dos villagers Então bora continuar aqui, véi Galera, ó Tô andando aqui pelo meio do mato Aí tem essa torre aqui, véi Aí a gente desvia dessa planta E chega aqui na nossa entrada, véi Olha só que da hora a entrada do nosso império, véi Então essa aqui é a entrada dele E agora eu tenho que fazer uma cozinha aqui Pro nosso villager, véi Vamos construir a cozinha deles A cozinha eu quero fazer mais ou menos aqui, ó Que esse lugar aqui fica perto da feira e tal Eu quero fazer uma cozinha aqui E ela vai ter que ter a crafting table E umas fornalhas Vai ser bem simples fazer ela Eu quero fazer o mesmo estilo dessas construções aqui Usando mármore e algum bloco diferente Então galera Vou pegar os material e a gente começa a planejar aqui a construção Aqui galera Já coloquei aqui as colunas e a base do negócio E agora eu quero fazer o lugar Eu quero fazer de verde aqui E usar esse bloquinho também Que é outro bloquinho verde da hora Então ó, vou começar aqui a fazer as paredes E vou fazer o piso também Galera, fiz as paredes aqui E também fiz o detalhe do telhado, ó Esse detalhinho aqui E também modelei o novo detalhe dos outros lugares Véi, tá vendo um creeper chato aqui Deixa eu matar ele E aí eu detalhei outras coisas aqui Ficaram bem legais Então agora eu vou fazer o teto, o telhado E depois trazer uma decoração pra cá E iluminar aqui dentro Porque tá bem escuro aqui Então galera Nesse lugar aqui A cozinha vai ficar pronta Pronto galera, tá Terminada essa cozinha aqui E bom, tá aqui o negócio já colocado Temos aqui os baús As fornalhas aqui Sejam no mínimo só duas crafting table e tal E aqui Algumas fornalhas E bom, agora eu quero fazer uma praça aqui Que tá meio sem graça Essa área aqui E ficaria boa colocar uma praça nela Então tô aqui com umas pedras Pra colocar no chão E aí a gente vai costurar aqui Uma estátua e tal E depois dar emprego Pra esses villagers aqui Pro império se tornar autônomo Finalmente Poder os villagers trabalhar e tal Então ó Vou começar a cavar aqui o chão E aí eu vou voltar aqui Pra praça já pronta Galera Eu terminei tudinho Olha só a nossa estátua Como ficou da hora Fiz aqui uma estátua Usando blocos de minério De verdade É lápis, lazuli, ferro E diamantes Olha só Vou chegar aqui perto Pra vocês verem que não é mentira Lápis, lazuli, bloc Iron E aqui Esse daqui Pera, caramba Como é que chega nele Aqui ó Esse aqui é diamante Ficou muito da hora Essa estátua aqui Era pra ser tipo Meu personagem aqui Do Minecraft E agora O que eu quero fazer Eu vou botar os shaders Pra gente ver como o mapa Fique inteirinho com shaders Deve ficar muito da hora Isso aqui Eu fiz uma espada aqui Pra ele também É ferro aqui Então agora Eu vou mostrar os shaders Também quero abrir Lootbags Pra gente terminar aqui Nossa série de boas De todas as lootbags E tal Então ó Vou botar aqui com shaders Olha só o mapa Com shaders Nem parece o mesmo jogo Foi muito da hora Assim Aqui ó Temos nossa aguinha Aqui Coloquei uma aguinha Só pra decorar E tudo Coloquei aqui Arbusto de De fruta Aqui temos frutas De graça Pra gente pegar E véi Nossa estátua Ficou muito da hora Aqui Temos nosso Armazém Armazém de boas Aqui funcionando Tá tudo iluminado Mano Gostei pra caramba Do resultado aqui Do mapa Agora que eu fui percebente Não tem como subir Na muralha Tem que fazer um negócio Urgente pra entrar na muralha Tem que fazer uma escada Então eu vou pegar ali uns blocos Eu vou botar ali uma entrada Pra nossa muralha Eu quero poder subir nela E tudo E eu esqueci disso Pronto galera Fiz uma escada aqui rapidinho Ficou bem da hora Também essa escada E agora a gente pode andar Pela muralha aqui E visualizar tudo Que a gente construiu Véi Mano Ficou muito da hora O mapa Ver o mapa pronto E tal E aqui Vamos dar uma andada aqui Aqui são nossos Nossa criação de animais Depois eu vou trazer o animal Pra cá logo E aqui tem a casa De villagers e tal E aqui Leva lá pro nosso açougueiro O açougueiro tá aqui Bota O bicho aqui E aí aqui dentro Sai pra onde vende Aqui tem O nosso Nossa praça principal Véi Ficou muito maneiro Aqui o mapa E aqui Tem o quartelzão Pronto também A cozinha nova Que eu acabei de fazer E aqui no finalzinho Tem a feira Dos villagers Véi Dá até pra encontrar Uns feirantes De vez em quando Aqui Então agora Eu vou colocar aqui Vou contratar de novo Todo mundo da vila Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho Pra contratar os outros E tal Eu vou contratar geral Aqui pra cá Pra trabalhar de novo Porque agora a vila tá segura Não tem muitos mobs Tem só alguns pontos cegos ali Mas só que o guarda vai matar Eu tenho quatro guardas Quatro lugares de guarda Então acho que vai dar conta Então acho que vai dar conta sim Bora aqui Comprar aqui as profissões De novo Tem que escolher aqui Guardas Beleza Comprei aqui Todo mundo Que precisava Pra vila Agora eu tenho que esperar O pessoal voltar aqui Então eu vou ficar aqui sentado Esperando o pessoal voltar Que a gente pode contratar eles de volta Galera Finalmente Tão aqui com todos os villagers Aqui no nosso No nosso império Veio Olha só Vamos ver se a gente acha algum aqui Eu contratei vários Eles tão espalhados por aqui Devem tá procurando Coisa pra fazer Caraca Cadê eles Aqui achei um lenhador Botei ele aqui Pra não ficar cortando Essas árvores de carvalho Porque Elas são as principais Eu não quero que corta E aqui ó Tem Maluco aqui Que tá observando A fazenda Em vez de cozinhar Veio Tá muito da hora isso aqui Mano Tá praticamente pronto o mapa Veio Eu não quero Continuar muito aqui não E agora eu quero abrir Os nossos presentes Veio No final do vídeo Eu vou explicar melhor Porque eu vou acabar com essa série Olha só o maluco aqui Trabalhando Veio Olha que da hora Então agora Eu vou lá pegar E abrir um continuity bag Pra gente terminar bem Terminar as quests aqui Que tão pra terminar Pra pegar a recompensa Bom galera Tamo aqui no nosso Lugar de baú Vamos pegar aqui Nossos todos os bags Aqui da hora Pegar até esse aqui Do Halloween Que esqueci de abrir até hoje Antes de abrir os bags Vamos aqui Completar quests Tem aqui de matar Husky Completamos Matar Zumbi normal Esqueleto E tem aqui Dos nossas coisas da vila Vamos completar tudinho Aqui Várias recompensas 16 blocos De esmeralda Dá quantos pack Quase 3 pack De esmeralda Então agora vamos abrir Esse bag Veio poção Esse aqui Veio minério Esse veio Disco velho Torta Explosão Mais foguetinho Vamos abrir também O comum Bora abrir aqui Os comuns Pra ver o que tem dentro Veio um full set Um negócio aqui Que da hora Deixa eu ver Como é que ele fica Quando eu uso Ele fica Nossa Fica bugado Pra caraca Isso sim É velho Esses sets aqui Desse mod Mega loot São bugados Vamos abrir aqui O mega raro Olha Vem uma espada Espada da hora Velho Uma lança E uma picareta Velho Mano Só loot bom Gostei pra caramba Esses loots aqui Uma picareta da hora Rápida e tal Não era igual Diamante Essas aqui Isso aqui é uma espada Que dá Quantos danos 17 por segundo E essa lança Dá Nenhum dano Pra minerar Tá velho Muito da hora Essas recompensas aqui Vamos deixar guardadas Vamos deixar Essas recompensas Da hora guardadas aqui Beleza Deixa um disquinho Aqui também Bora minerar Esse minério aqui Esmeralda Pegar mais esmeraldinha Olha Temos 3 packs De esmeralda Quase 4 packs E mano O mapa aqui Eu não quero Mais construir nele Tá tipo Quase pronto Tudo Galera Como eu falei No final do vídeo Eu ia explicar Por que eu tô acabando Com essa série E velho Porque essa série Tem tido pouco feedback E tal Eu também não tenho Tido tanta vontade De jogar esse modpack Mais Então Decidi que essa série Vai acabar por aqui Mesmo E bom Foi muito legal Jogar esse mapa Jogar um modpack Diferente aqui Construindo bastante coisa Ficou bem da hora Nosso mapa Já tem villagers Trabalhando E tal E velho Todo domingo Eu vou fazer outra série Vou criar uma nova série Aqui no canal Vai ser de um modpack Da hora Da internet Outro modpack Muito bom O nome do modpack Que eu vou gravar É Enigmática 2 Expert É um modpack Muito da hora Tem vários mods técnicos E tal Que são os mods Que são mais gravados Aqui no Youtube E bom galera O mapa aqui Do Minecraft Vai estar disponível Para download Para vocês jogarem Aqui Se você quiser terminar O mapa E mandar para mim Pode mandar Que eu vou ler Sua mensagem Beleza Então galera Se inscreve no canal Se não é inscrito Beleza Para não perder a nova série Então galera Espero que vocês tenham gostado Dessa série Beleza E espero vocês No próximo domingo Na minha nova série Que eu vou fazer Vai ser uma série Mais interativa Eu vou fazer mais lives Dela e tal Vai ser uma série Bem da hora Diferente no canal Então é isso galera Falou Tchau